Apresentamos o projeto para a futura implantação do Bosque dos Filhos, caso nossa campanha de financiamento coletivo seja um sucesso. Ajude a plantar esse bosque. O projeto visou estruturar um bosque com múltiplas funções, podendo servir como área de coleta de sementes, educação ambiental, recriação e simplesmente para apreciação da natureza. Dessa forma, seu planejamento utilizou-se de ferramentas voltadas a garantir esses usos da melhor forma possível. Foram determinadas espécies ameaçadas, produzidas no viveiro xauá, considerando as listas vermelhas nacional e internacional, avaliações recentes do CNC Flora e a lista do Paraná. Nem todas as espécies ocorrem naturalmente em proximidade da área do bosque, porém são todas da floresta corolcária e com a devida manutenção, sua sobrevivência garantida. As mudas que constituirão o bosque virão no mínimo de oito matrizes diferentes para cada espécie, no intuito de trazer uma variabilidade genética que contribua para a redução de endogamia. Gostaríamos de ampliar esse número mínimo de matrizes, porém algumas espécies são tão difíceis de se achar e serem coletadas que ir além dessa quantidade não será possível. No momento do plantio, a distribuição dessas diferentes procedências será feita de maneira a reduzir a proximidade entre plantas da mesma matriz. Buscamos uma estrutura de plantio que instigasse a imaginação e curiosidade, que fosse um diferencial de outros plantios dedicados ao paisagismo. Definimos módulos de plantio com uma distribuição enquadrada dentro da chamada proporção áurea, ou sequência fibonacci. Desde a antiguidade, usa-se essa proporção de diferentes formas, em obras artísticas, na arquitetura, em enquadramentos fotográficos. Há quem diga que é uma proporção divina, pois está sempre em padrões da natureza, nas plantas, nos animais, no espaço. A ideia é que cada módulo do projeto represente uma fase do crescimento de um feto, ou seja, nosso bosque seria a representação da gestação de um futuro melhor. Definimos módulos dentro da proporção áurea por toda a área programada para compor o bosque. A composição florística desses módulos variou o adensamento das espécies, considerando o espaço que ocuparão na estrutura horizontal e vertifical da floresta. Lembramos que o intuito do bosque não é de restauração ecológica, sendo uma estrutura pensada para passeios e coleta de sementes. Dessa forma, a manutenção para a formação e sobrevivência da espécie é mais complexa e onerosa. As futuras trilhas serão traçadas após o crescimento do bosque, escolhendo trajetos que sejam os mais eficientes para se passar por todos os setores. Assim fica o planejamento desse local de esperança para essas espécies ameaçadas, para nossos filhos, netos, para as próximas gerações. Legenda por Sônia Ruberti